Olá, bom dia, tarde e noite, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. E hoje é um vídeo de FD, um debate de anime especiado só no domingo. Eu não sei quantos eu vou conseguir fazer disso aqui, eu não sei como é que vai ficar meu cronograma pra semana que vem, minha vida tá meio bagunçada, mas enquanto eu posso fazer, eu vou fazendo, né? Por sorte, ainda consegui ver um filme meio longo dessa vez, e dá pra fazer esse review aqui, e ao mesmo tempo aprender um pouco, né? Porque é tudo review é um aprendizado, e eu vou desenvolvendo novas teorias, novas percepções, e aprendendo as obras de maneira crítica, expansiva, tentando dialogar com a minha área de hobby, no caso animação, né? Claro que na parte de expor isso nos vídeos aqui de domingo, os outros vídeos, principalmente em anime, eu não faço roteiro, então o negócio fica muito solto, muitas vezes o que vem na cabeça é o que eu falo, e é o que eu tô fazendo agora. Então, não tem uma estrutura, digamos, profissional de análise, mas se é uma estrutura de conversa. Então eu tô conversando comigo mesmo, e conversando com as palavras que vêm junto à pronúncia, e as quais eu manifesto, dizendo sobre o que eu achei das obras. O filme da vez é um filme que não é Ghibli, mas é dos veteranos do Ghibli, um dos, digamos, grandes diretores do Ghibli, que é o Yonebayashi Hiromasa. O Hiromasa, ele fez alguns filmes bem emblemáticos no Ghibli, principalmente Marnie e alguma coisa, peraí. Ele trabalha em vários, né? Ele trabalha em... vou gravar a tela pra vocês verem, mas ele trabalha em inúmeros filmes do Ghibli, porque ele tava lá sempre. Então ele tem uma carreira muito interessante, animador-chefe de Hiro, animador-chefe de... do Castelo Animado... Castelo Animado, né? Animador-chefe de... não, que ele também fez animação de Mononoke Rime, que é uma coisa antiga já, também já. Trabalha em vários animes interessantes, como o Lain. Mas direção mesmo, ele dirige esse aqui, o Karigurashi Noriet, que eu gosto bastante desse filme. Dirigiu também o Omoide no Marnie. E, por tabela, esse filme também trabalhou até em Jinro, pra vocês verem. Ele é um cara que trabalhou em filmes e animes que eu gosto, assim, que eu gosto bastante. Mas o anime da vez é Mari Tomajo no Hana. É um filme fora Ghibli, que não é do Ghibli, é do Ponok. Ele dirigiu como uma espécie de carreira solo, pode dizer assim. Esse filme aqui é de 2017, já tava meio que naquela esquema, vai dissolver o estúdio ou não vai dissolver o estúdio? Como é que a gente vai fazer? Ghibli tá aposentado ou não tá aposentado? Miyazaki tá aposentado ou não tá aposentado? Acho que o Issao já tinha morrido nessa época. Então tá nessa situação um tanto ambígua, acho que é pós o último filme do Ghibli, que eu não lembro qual é o último filme do Ghibli, mas aquele Kazetashi, né? Kazetashi, né? Kazetashi alguma coisa do Miyazaki. que é o do aviador, aviador entre aspas, engenheiro de aviação. E daí esse filme aqui, por exemplo, já é um filme de 2017, mas ele tava trabalhando nele já antes. Então ele tava meio que de saída já, sei lá, em 2015, 2014, meio que fazendo seus próprios passos, trilhando o seu próprio caminho. Falar o que desse filme aqui? Ele é de um livro, eu não vou falar nada do livro, eu não imagino nada do livro. Ele é um filme longo, tem uma hora e 42. E ele é um filme, tecnicamente, na parte estética, na parte... como eu posso dizer... mecânica do filme. Muito Ghibliano. Ele tem, assim, uma palheta Ghibliana, uma certa narrativa Ghibliana de fantasia, que ele veio do Miyazaki, né? Ele é discípulo do Miyazaki, Portabella. Então ele tem uma atmosfera um pouco Ghibliana, mas ele não é um filme Ghibliano. Ele não tem roteiro. O roteiro dele é extremamente atropelado, pode dizer assim. Ele parece um enlatado norte-americano de fantasia. O que ele parece um enlatado norte-americano de fantasia? É porque ele entrega coisa demais, ele é barulhento, é um filme que exige demais... Ele força, ele é forçadão, ele é tipo pesado, muito pesado. Quando você compara, por exemplo, a Kiki, que é simples assim, é bem tranquilo o Kiki, né? Eu fiz review do Kiki, nem sei o nome do filme direito. Kiki é alguma coisa. Entrega de Kiki, né? Eu vacilo, não vou falar o nome direito do filme. Kiki Delivery Service. Comparar com o Kiki não tem como não comparar. Por quê? Porque Kiki é a mesma premissa, praticamente. Um mundo mágico com uma bruxinha, no caso. Preguiçoso. Comparar com o Ono Takio Bin. E... A mesma premissa, praticamente, logicamente, que é de uma obra ou outra, né? Não sei qual a adaptação de Kiki, que dá pra até ver aqui porque eu sou preguiçoso, mas... Também é uma adaptação. O Miyazaki, ele faz bastante adaptação. Embora ele pegue bastante... É uma novel também, de um livro. Embora ele também pegue bastante, às vezes, filmes originais, né? Ele faz do zero, tipo Doutor ou outros filmes, mas tipo Náusica, que ele fez também do zero. Mas tem muitas obras que ele adapta. E o Issao adaptava mais, né? Mas o Miyazaki também adapta algumas coisas. Kiki, por sua vez, é só um recorte. Um recorte muito, mas muito, muito restrito de uma obra muito grande. Agora, no caso do Marito Majono Hanna, que em inglês tem o nome de Mary and the Witch Flowers. É um recorte? Também é um recorte. Só que é um recorte muito mais asfixiante, posso dizer assim. Ele é muito mais pesadão. Qual é o plot do filme? O plot do filme é o seguinte. Temos a Mary, com certeza que é a Mary, que é uma garota que tem os pais em trabalho. Não sei qual o trabalho deles. Estão trabalhando e deixam ela com uma senhora que eu acho que é a avó dela. Não tenho certeza que é a avó dela. No caso, é essa senhora aqui. Nossa, mano, que grosseiro. Eles não colocaram numa animalista a senhora que é a que cuida dela. Sacanagem. Então, Mary Smith. Infelizmente, não temos... A Banks é a empregada da casa. Eles não colocaram a senhora... Que é essa aqui, na verdade. Red, Red, Rich. Ela, né? Mas não colocaram ela como velha. Colocaram ela só como novinha. E essa aqui é ela quando ela era jovenzinha, da adolescência. A Red, Harry, Rich. Que é a bruxa do cabelo vermelho. Então, vamos chamar a senhora como bruxa... Vó bruxa, pode ser. Então, a Mary vai nessa casa dessa vó bruxa. Tem ali o Zé Bedi, que é um jardineiro. Tem a Banks, que é uma empregada econômica, né? Governanta, essas coisas. Tem a Madame Mamblichok, que é a bruxa da escola. Tipo, uma diretora. E o Dr. Dick, que também é um grande cientista e também um dos magos professores dessa escola. E tem o Flanagan, que é um personagem muito divertido. Que ele era um instrutor de vassouras, de bruxos que estão voando em vassouras. Mas ele acaba mudando de área e ficando na área de zeladoria e de conservadorismo das vassouras. Tem o Tibi e o Gibi, que são um casal de gato. O Tibi é um macho e a Gibi é a fêmea. São um casal de gatos que a Mary encontra um certo dia. E o Peter, que é o par romântico, amigo dela, que ela encontra também nesse vilarejo. Que ela vai meio que tirar as férias, eu não sei, morar ali enquanto os pais dela estão fazendo alguma coisa. Eu não lembro ao certo. Detalhes mínimos, assim, de história. Ela fica ali, né? Como, ah, cheguei numa casa nova, tal, uma cidade nova. Vai começar as aulas em breve. Eu estou me preparando para ir para a escola na semana que vem. Mas eu estou extremamente entediado. E nesse tédio eu vou brincar nos arredores, conhecer os arredores. E nesse arredores eu descubro um gato. O gato é o Gibi, o Tibi. Eu sigo o Tibi, sigo também a Gibi e descubro uma flor mágica no campo. Essa flor mágica no campo é uma flor lendária que floresce a cada sete anos. Tem o nome de noiva... Névoa... Alguma coisa assim. Névoa noturna, alguma coisa assim. Eu não lembro o nome da flor. Essa flor é uma flor que, por acaso, é uma flor mágica. Que foi perdida e achada. Entre aspas, perdida e achada por quê? Porque a bruxinha da cabelo vermelho, Que é a vó dela. Que é a tiazona, na verdade. Deu um baita do spoiler aqui. Mas é a... A senhora... Que é dona da casa ali. E tá cuidando dela. Enquanto ela tá se adaptando à nova rotina. Indo pra escola. Quase indo pra escola, né? A Meryl no caso. E essa flor é uma flor lendária. Mágica, claramente. E tem propriedades específicas que podem transcender o uso da magia. Como se fosse uma Yagdrasil, entre aspas. Bem entre aspas. E a Doctor... A Madame Mumblechock. Mumblechock. E o Doctor G são magos que, em um momento da história, ficaram fascinados. Se corromperam em deleite em relação a esse poder mágico possível de ser manipulado. Por que eles querem esse poder mágico possível de ser manipulado? Porque eles querem dar magia pra todos os seres vivos. Todos os seres humanos. E que eles sejam capazes e aptos de utilizar qualquer magia. Qual o universo de magia desse filme? É muito pincelado. É extremamente pincelado. Então, tanto o Doctor G, quanto a Madame. Quanto a própria vó. O cabelo vermelho. A bruxa do cabelo vermelho. Quanto a própria Mary, que cai de paraquedas no cenário. Não sabem ao certo a amplitude da magia. Tem um livro apenas que tem alguma amplitude da quantidade de magias possíveis nesse mundo meio Harry Potter. Meio, sei lá, fantástico. Que é o livro das magias que é guardado pela própria Madame Mumblechock. Não sei a pronúncia o nome dela. Esse livro em específico, que é descoberto pela Mary sem querer. É meio que um livro grandioso que guarda todos os segredos. Então, o anime é corrido. Ele se atropela em grande parte para apresentar todos esses elementos. Ele vai apresentando os elementos e empurrando no goela abaixo os elementos. A Mary descobre essa flor mágica do nada. E aí ela é meio que coagida ao usar essa flor mágica também de maneira meio estranha. Porque o gato, que é o Gibi, manipula ela. É uma manipulação estranha também porque o Gibi não é um gato mágico. Mas, ao mesmo tempo, ele parece conhecer magia ou saber do que se trata. E daí ele fica meio nessa ambiguidade se é um gato consciente ou não consciente. Beleza. Ele é tipo um... Um nome... Um... Ah! Quando um bruxo tem um amigo. Que é tipo o gato fixo ou corvo. É um familiar. É o familiar de bruxas. O familiar lendário das bruxas. Que é o gato preto dos olhos dourados ou alguma coisa assim. E tem todo esse esquema da Mary aprender o mundo da magia de supetão. Aceitar o mundo da magia de supetão. Começar a voar em uma vassoura do nada. Assim que ela encontra na floresta junto com essa flor. É... A vassoura é carismatíssima. A vassourinha é genial. É o melhor personagem do anime. A vassoura é ótima. E o Flanagan também é o segundo melhor personagem. Depois dos dois... Talvez... Muito talvez a Mary. E daí o resto. O resto. O Peter é extremamente... Personagem... Engrenagem. A própria moça do cabelo ruivo. Que é a bruxa do cabelo ruivo. Que depois vira avó dela. É muito engrenagem. A madame e o Dr. D são personagens horríveis. Clichezão absurdo. Então é um anime muito batido. Muito batido. Muito... Enlatado. É bem enlatado. Eu não acho ele é um anime ruim. Porque a parte técnica é boa. A tradicionária é meio... Exagerada. Eu acho meio asfixiante a tradicionária do anime. Ela é muito barulhenta. Principalmente no começo. Então... Dá um mal estar em mim. Mas... Até vai. O começo e a premissa do filme é simplesmente essa... Bruxa de cabelo ruivo aqui. Que é uma bruxa que fugiu. No caso essa aqui é a Mary. Mas a bruxa de cabelo ruivo. Que é a avó dela. Que é essa aqui no caso. Ela fugiu com essa flor. Porque o cientista. O Dr. D e a... Madame. Vou chamar de Madame. Porque o nome dela é difícil. Começaram a usar essa flor. E fazer experimentos antiéticos científicos. Meio nazistas nas crianças. Para despertar o poder mágico delas. Então ela resolveu sequestrar a flor. E dar um perdido na flor. E ela saiu da casa dela. Saiu do mundo mágico. Virou uma humana. Perdeu o poder mágico. Não sei como ela perdeu o poder mágico. Diz que ela perdeu o poder mágico. Ponto final. Então tem muita coisa que fica em ponta solta. O filme tem várias pontas soltas. Inúmeras pontas soltas. Uma fantasia genérica. Uma apresentação num cenário mágico. Que é até certo ponto. Sufocante. Porque ele apresenta. Mas não desenvolve. Então é bem aquele esquema. De show. Don't tell. E... Menos seria mais. Pode dizer assim. Menos seria mais. No sentido Kiki. Kiki é muito mais competente. Em apresentar um cenário mágico. Extremamente simples. E magnífico. Aqui no Meritomajor no Hana. O cenário mágico. Ele é inflado. Extremamente inflado. Ele não dá conta do cenário. Porque o cenário não é desenvolvido. Ele é totalmente mecânico. Um anime que vai desenvolvendo as magias. E o plot. Meio que apressadamente. Atropeladamente. Asfixiante. Completamente clichê. Enlatado. Então é um anime funcional. Bonito. Interessante. Mas... É só isso. É um anime muito sessão da tarde. Muito... Mastigado. É muito americanizado. Pode dizer assim. Em certo sentido. Ele não tem a fantasia preenchendo as veias. Preenchendo a alma do negócio. Sabe? Que nem um Ghibli da vida. Então ele é uma espécie de Ghibli. Abortado. Pode dizer assim. É uma fracasso Ghibliano. Eu diria. Ele tem o mesmo erro daquele outro anime do Goro Miyazaki. Que acaba se perdendo. Só que ele se perde de um ângulo diferente do Goro Miyazaki. O Goro Miyazaki. O anime ele é insuficiente. Inacabado. Aqui o anime ele é inflado. É... Os elementos são mal desenvolvidos. O Goro Miyazaki também tem alguns elementos mal desenvolvidos. Eles tem os mesmos erros em algum sentido. Não é um Miyazaki. Não é um Issao. Só que o Issao não é fantasia. Isso é cotidiano mais verossímil. Já o Miyazaki é plenamente magia. Então eu acho esse anime. Não querendo matar o anime. De maneira nenhuma. O anime é competente em vários momentos. Ele é muito bom de ver assim. Ele flui bem. E não entendia. Só que ele ainda é um anime grandioso. Principalmente para... Pelo estilo de desenvolvimento dele. Ele ainda não tem nenhum tipo de grandiosidade. Os personagens não são carismáticos. A relação entre personagens. Os plots de personagens. Plots individuais. Os arcos de personagens. Não funcionam. O arco da avó. De cabelo ruivo. Que é a bruxa. De cabelo ruivo. Depois perde o cabelo ruivo. Ficar de cabelo branco. É... Fraco. O potencial dessa flor. É mal explicado. É só uma fantasia. Passando reto assim. Não tem nenhum tipo de roteiro. O roteiro do filme é horrível. Nesse sentido. O Peter é muito fraquinho também. Não serve para muita coisa. O Finnegan. Que é o instrutor de vassoura. É o personagem mais legal. Dentre os personagens. A vassoura é ótima. E os gatos são legais também. Em certo sentido. Os vilões são muito forçados. Em geral é um anime que não entrega o contexto. Ele não consegue fazer você ficar imerso no mundo da magia. E no mundo fantástico. O que leva ele a ser um anime que pra mim falha. Falha em muitos momentos. E falha na entrega geral. Assim na amplitude da obra em geral ele falha. Eu fico muito triste com esse. Porque eu gostei bastante daquele anime que ele fez. Do Estúdio Ghibli também. Eu gosto muito do Areto. O Areto eu acho que ele acertou a mão. E mesmo no próprio Omoide no Marnie. Eu acho que Omoide no Marnie também é um filme razoável. Razoável pra cima na verdade. É um filme bem interessante. Que também ele é que dirigiu. Então nesse específico que a Mari tomadiou. Eu achei que ele errou um pouco o time do negócio. E errou o foco né. O foco do filme ele tá muito... Ele podia ser mais singelo. Mais simples. Mais delicado. Mas... Ele não conseguiu fazer uma personagem muito carismática. Ele tem dificuldade em fazer personagem. A Mari não ganha o filme. Não é que nem as personagens como a Náusica do Miyazaki. Ou a... Do próprio Lapta também. Tem a menininha lá. Ou... Falando um pouco em Mononoke Rime. Também tem a personagem muito forte. Miyazaki é muito bom em fazer personagem. O Hiro também é legal. Mas no caso desse diretor aqui. Nosso coitado. Nosso veterano. O Hiro Massa. Ele não tem a mesma mão de fazer personagem carismático. É uma coisa que eu percebo também um pouco em Marnie. E um pouco em Arietto. Mas o Arietto eu acho que ele funciona. Mas é isso. Então esse é um filme que não transmite o carisma possível de um filme de fantasia. Principalmente de um filme de magia. Então são mais ou menos as minhas críticas desse filme. Mas ele não é um filme ruim. Esse é o ponto. Não é um filme ruim. Ele é um filme que ele fracassa na sua ambição. De sei lá. De contexto fantástico. Posso dizer assim. O contexto fantástico dele acaba sendo muito mal elaborado. E nisso ele fica todo trincado. É um anime cheio de trincas. E cheio de problemas. Que não podem ser solúveis dentro do próprio anime. E tem um monte de personagem que simplesmente é nem a boca. Como floricultor. Com a própria bruxa. Com a própria vó ruiva. Com a própria premissa do anime. E é legal a magia no anime. É legal a magia no anime. Mas ela fica um tanto quanto forçada. E um tanto quanto solta dentro do contexto. Sabe? A magia não tem uma... Não tem alma. O filme não tem alma. Esse é o ponto. A magia dentro do filme não tem alma. É foda isso. É foda. Mas enfim. Esse foi o filme Marry Tomajou. No Hana. E a minha review infelizmente negativa. Não é um filme grande coisa. É um filme mediano. Mas acabei negativando demais o filme nessa review aqui. Espontaneamente negativando o filme. E falando os problemas dele. Pelo menos os problemas que eu acredito. E eu acho né. Eu li né. Conforme eu vi o filme. E conforme eu vi o filme. Transcorria pelo filme. Os problemas que eu me engatando assim. É... Em geral não é um filme decepcionante. Não decepciona. Sabe que ele... Ah! Ele não chega lá. Sabe? Ele é um filme que nada e morre na praia. Pode ser assim. Ele não chega aonde ele poderia chegar. Mas todos os elementos assim. Infantis. De ser um filme pra criança. Ser um filme pra... Uma pessoa que vai ali só pra ver um enlatado. Tranquilo. Você vai ler um... Vai ler. Vai ver um filme enlatado norte-americano. Tipo aquele das Disney lá. Da... Da neve lá. Da... Sei lá. Ou um outro enlatado que não seja um Pixar. Porque Pixar é outra história. Enlatado Disney é uma coisa. Pixar é outra história. Você pega lá um filme qualquer da Disney. Você vai ver um enlatado mais ou menos. E funciona. Qualquer filme da Disney. Você vai ver um Pixar. É um filme um pouco mais maduro. Um filme com um pouco mais de proposta. Então tem essa variação. Tá que eu não vejo tanto filme da Disney pra falar isso também. Só os que eu vi e tal. Que nem aquele da Elsa lá e sei lá o que. Desculpa. Eu não lembro o mesmo nome. É... Então é isso. Marathon by Joe funciona mais pra um sistema ocidental. Do que pra um sistema fantástico. Delicado. De entrega. Ele não tem personalidade na direção. Então ele é bem genérico mesmo. É um filme bem genérico. E... Os elementos que ele apresenta. São elementos que funcionam. A parte técnica é muito bem feita. É muito bem animado. Tem a gota de sonora. Embora seja asfixiante. Tem um encadeamento de roteiro de ganchos. Que funcionam. Embora sejam tanto quanto forçados. E... Bem fortes mesmo. No sentido de que eles exageram no tom. Às vezes. E não entregam a amplitude mágica do negócio. Amplitude mágica. Eu pessoalmente não acho que entregou. Pode ser que alguém ache que entregue. Eu acho que não entregou. Então é um filme razoável. Fica ali. Tentando seguir a tradição. Mas não é um filme memorável. Pode dizer assim. Então perdão por ser muito negativo quanto ao filme. Se alguém gostou bastante. Perdão. Essa review foi bem triste mesmo. Bem negativa. Eu não queria ser tão... É... Enfim. Ser tão crítico. Em relação a obra. Mas foi o que eu senti. Foi o que eu vi no filme. Então esse aqui é um review de anime especial de São Domingo. Nesse filme de um herdeiro do Ghibli. Que não herda... A potência é Miyazaki. Pode dizer assim. Miyazaki é insubstituível. Pode dizer assim. Então perdão por qualquer coisa. Agradeço por qualquer coisa também. E é isso aí galera. Até mais. Até um próximo especial de anime de Domingo. Com um outro filme qualquer aí. De... Que eu escolhi conseguir ver. Falou. Até mais pessoal.